É o WG Splat Funk, tá bom? O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui em, o Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz story com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado Rá sete apês, sete piranha, sete manês Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura o surto O barão roncando com as frose do Onifan Nós come, bebe, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Ali Baba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadio E SPBH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Taca no macho na lula abusada Começa a gata, tô fuga o bombom Tá, sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai Vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique Isso, passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura o surto Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura o surto E SP, MC Paiva, indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva? Agora se conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo contar Calma aí, te chanta aí no telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante Lafax Restante Lafax É o Coutinho Então pega a visão E aí Legenda Adriana Zanotto